Então galera, estamos aqui em continuação do vídeo anterior, descendo a Serra do Azeite São 19 horas, dia 29 de 1 de 2015 BRC16, Rodovia Reis Bittencourt Município de Caxati, descendo a Serra do Azeite Está nublado, está tranquilo Vou mandar um salve aí para a galera ali de Santa Catarina As minhas amigas, as alemãs, as italianas A minha amiga, a Becker Lá de Pernilajado, que foi lá me conhecer Becker, gente boa Aquilo ali é uma grande empresária, tem um futuro, aquela mulher ali Se eu não fosse casado, eu ia montar uma fábrica de maiaria com ela Becker, o que você acha? Tá bom, grande gente boa, um abraço meu querido E o pessoal ali de Blumenau, rapaz, tá me cobrando um monte Para passar ali para Blumenau, hein Eu acho que vou ter que dar um pulinho ali em Blumenau, hein Blumenau é o que liga, né Vai ter que ir lá em Blumenau, ali para aqueles lados ali Guaramirim, Jairaguá do Sul É... Aquela parte ali de baixo ali Rapaz, se tem uma terra que tem mulher bonita, é Blumenau, viu Tem cada aloio ali, rapaz, que dá vontade de chegar em casa e bater na meia da gente Ainda bem que tem um barulho Vai que a Valdete escuta Amor, amor Brincando, tá? Já viu, né? Chega em casa lá, porteira fechada Aí não tem jeito não Aí a gente vai querer coisar lá e acaba não coisando nada, né? Tá bom Vamos lá, vamos lá Então ali, rapaziada, Blumenau é a terra das loiras A terra das lindas loiras, as mulheradas ali Blumenau Tem um pessoalzinho bom demais ali Tem umas tranqueiras também ali Que fica incomodando a gente no Facebook aí Mas isso aí a gente vai filtro ali Brincadeira, galera Só gente boa Blumenau, terra de gente boa E sabia que ali em Blumenau Aí tem Pomerode ali, ó Pomerode é a maior colônia alemã do Brasil, hein Ali na verdade é um pedaço da Alemanha ali Tem gente ali que não fala brasileiro não, hein Os mais velhos ali não conseguem falar português Os avós, os avós são alemães mesmo Só falam alemão Quem mora em Blumenau aí, ó Ali também tem bastante gente que conhece, sabe disso Blumenau, Pomerode, aquela região ali Tem gente que só fala alemão Não aprenderam a falar o português E a maior convenção de bêbados do mundo Se dá ali em Blumenau Oktoberfest Tem esse festão aqui dali Eu fui uma vez lá, rapaz Eu bebi tanto, bebi tanto Que eu não sei Ué Não vai beber demais, viu Rapaz, eu Só que eu bebi E sou consciente, viu Não sou um cara negligente Eu bebi, deixei o carro lá no estacionamento Peguei o ônibus E fui embora Deixei o carro no estacionamento E... Depois no outro dia É... Fui lá e busquei o carro, né Só que quando eu voltei pra cá Achei que lá tinha uma viatura da polícia Foi buscar o ônibus lá na vida de casa Entendeu? O ônibus tava lá Na porta de casa da garagem lá Tá bom Vai dentro Vai vendo Vai o céu Vamos descendo a serra aqui Do azeite E contando o caso aí Amanhã eu vou contar mais um caso de polícia pra vocês, sabe É, a serrinha tem pila pra descer, rapaz Mas tem gente que toma nessa serra Uma serrinha suave Delícia suave Tô com 33 toneladas aqui Praticamente, ó Bem de boa, suavezinha 55, 60 Rapaz, tá boazinho Então, galera Eu quero mandar um abraço lá pro pessoal de Maceió Aracaju Lá de Recife Qualquer hora eu vou pra lá Tô pra ir pra lá Tá saindo umas cargas pra lá O gato já perguntou pra mim Ele quer ir lá pra Recife Ele falou Ah, rapaz Só me avisa um pouco antes aí Porque pra mim levar um 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 Uma coisa a mais, né Às vezes precisa levar uma roupa a mais Uma coisa Aí meio num susto assim Aí se judia mais Então mandar um abraço pro pessoal lá de De Pernambuco Pessoal de Maceió Recife Aqui do Norte do Paraná Maringá Dia Londrina De Irati Pessoal lá de Agrolândia Santa Catarina Mandar um pessoal Um salve aí Um grande abraço Pro meus amigos lá de Cascavel Foz do Iguaçu Dois vizinhos Pra Bruna A Bruna A Bruna Lá dois vizinhos De alguns que eu lembro Viu gente Talvez não sei por que Que dá na cabeça lembrar Mas eu lembro Pessoal lá de Arroio Grande Rio Grande do Sul E No acaso eu vou lembrando galera Um salve pra todo mundo aí Pessoal de Piraí do Sul Pessoal de Jacarezinho Pessoal lá de Assis Pessoal de Marília Pessoal lá de Macaraí Que é a terra do menino da tábua Pessoal lá de Ourinhos Galera lá de Itapeva Jaguaraíba Pessoal do Braço do Norte Santa Catarina Pessoal lá de Barracão Passo Fundo Lagoa Vermelha Pessoal aqui de 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 Joiville Itajaí Tem bastante gente Pessoal ali Pessoal ali Pessoal ali é pertinho de casa Tá Jair, Joinville Navegantes Gaspar Ilhota Ilhota não Ilhota tem o Alex lá Que nem o Assar Deixa quieto É É Os caminhoneiros Caçambeiro Os Segunheiro Os Truqueiro Os 3 quartos Os caras que puxam Verdura Laranja Maçã Pessoal Que puxa Pessoal de esporte Ah Estava esquecendo Rapaz Quero mandar um enorme abraço Pra galera do trecho Que curte meus vídeos É o pessoal do ônibus Rapaz Não sabia Tem um monte de galera Do ônibus Os ônibus De turismo Ônibus de linha Ônibus que faz Tem o meu amigo Agora esqueci Mas eu vou marcar Depois eu vou tentar Achar ele Na mensagem Que ele pediu pra mim Ô gente Você nunca mandou Um salve pessoal Dos ônibus Aí rodoviária Boa rapaz Só a gente Sangue bom hora Eu falo A hora que eu sair Daqui Da carreta E eu for trabalhar No turismo Vai ser com ônibus Rodoviária Eu gosto Viu Ônibus rodoviária É bom O salário diminui Um pouco Mas é tranquilo Eu gosto de trabalhar Com ônibus rodoviária E a hora que eu sair Da carreta Eu já vou direto Lá pra ver Se consigo entrar Numa Numa Dessa empresa Rodoviária Aí A pluma A cometa A cometa Eu reprovei No teste O carro Não me passou Lá não Eu trabalho Na Catarinense Que faz aqui Curitiba Só que era temporada Só de seis meses Final do ano Ali Três, quatro meses Aí coisa Acabou ali Os caras Que não tinha vaga Não dava pra ficar Todo mundo Tem muita gente Aí o carinho Caminhão Lá pra São Paulo Lá perto de Guarujo Acho que era Empresa da Penha Fazer um teste Lá pra A cometa Aí fomos lá Saímos Todo mundo Fizemos um teste Psicotec Passamos Ali já Deu uma pedeirada Aí fomos pra rua Beleza Na casa Teste É teste A gente fica nervoso Era um Mercedão 371 Acho que era isso Não me lembro Não lembro Era um ônibus No cometa Aqueles antigão Não sei nem Lembro que ônibus Que era É Mercedes Aquela né Aqueles cometa Antigão Aqueles dinossaurão Era um antigo Lá Caminhão Aí fomos pra Subimos lá Serra Serra Ali que vai Da Fernão Guia Pegamos Até lá Embaixo Lá Maria Preta Terra Preta Mairiporã Fazer o teste O ônibus Cada um Tocava um pouco Aí quando chegou Minha vez Lá Tá beleza Fui tranquilo Sem problema A gente sabia dirigir Trabalhava com caminhão Muito tempo E o cara O cara que foi fazer o teste O cara tinha 500 anos Lá só de ônibus O cara era Era crítico Ele ficava em pé Lá atrás E vinha ali Você não podia Ter um bairro não Aí quando chegou Mais ou menos Assim Tava uns Que dentro daquilo Aquela plaquinha amarela Ali de 50 metros Ele falou Para o ônibus ali Sem pisar no freio Ali rapaz Agora não vai dar mais não Se tivesse avisado Feito essa proposta Mais atrás Ali uns 500 Uns 500 metros ali Dava tem Mas agora não dá mais não Aí Costa e linha Não tinha mais lugar Para encostar Aí eu fui indo Aí fui reduzindo Só na marcha Mas aonde ele pediu Para parar Não deu Tava muito em cima 50 metros Tava 90 km por hora Daí Não sei Acho que foi por ali Que ele me reprovou Não passei no teste não Aí ficou Acho que só De uns 30 Lá Ficou acho que Com 2 3 Só lá Mas eu Já reprovei Muito o teste Sim Ih rapaz Nossa Reprovei o teste Pra caramba Mas Não te insisti Você foi insistindo Hoje tem internet Você pode procurar Internet E informar Como é que funciona Os testes Fica mais fácil Valeu galera Um abraço Tchau